Pô, tem como tu deixar um like, se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Pessoal, aqui eu reduzirei meus comentários, tá? Eu estou aguardando o Lab postar o meu react dessa música. Eu ouvi ontem, porque eu acho uma boa ideia gravar esse react pro DKB. Até porque eu ganhei um ingresso pro show do DKB por causa do Lab. A gente fez uma maratona do DKB no Lab. E eu estou bem satisfeito com o último react que a gente gravou bem recentemente. A música até entrou aqui nesse álbum. E eu queria aproveitar pra falar da música, mano. Essas duas músicas vão um pouco de contraponto, né? Inclusive eu fiquei bem curioso, né? Porque são dois MVs iguais. Mas aí eu descobri, né? Um é coreano e o outro é com a música em inglês. Achei bem estranho eles terem lançado as músicas com nomes diferentes, sabe? Tipo, eu não sei que nem qual é coreano e qual é o nome inglês. Imagino que a Yon seja em inglês e Tojo em coreano. Mas cara, como que tu coloca isso no álbum assim? Tipo, por que tu não bota no final? Botava aqui, ó. Tojo, remix, Tojo, English version, sabe? Achei um pouco duvidoso essa... Essa decisão. Cadê? Agora eu estou instigado com a versão em coreano. Não parei pra ouvir. Eu acho que eu tendo a gostar mais. Então, tema. Cara, esse react... Pô, uma coisa que eu vou falar. Beleza? É... Pô, eu falei assim. Eu comecei meu react no Lab falando assim, ó. Hoje a gente está aqui pra um comeback duplo, né? Eu estou vendo aqui que a gente tem all yours e uma faixa que eu não sei pronunciar, mas eu peço. Duas, mano. São duas faixas diferentes. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Aí eu, pô, vou ouvir aqui as duas e tal. Tipo assim, pela capa. Metaforador de capas, né? Eu achei que essa música seria mais agitada e a primeira seria mais calma, né? Será que a gente tem duas músicas agitadas? Vamos aqui pro outro comeback. Pô, interessante. Tá tendo muitos pré-releases. Eles soltaram dois de uma vez. Aí, mano, quando eu dei play no segundo vídeo, eu fiquei assim. Caramba, parece muito parecida a música. Eu... São músicas iguais? Aí eu fiquei com esse sentimento... Imagina a cara de cu no react, tá ligado? A cara, assim, tipo... Não, não tô maluco. Eu dei play no mesmo vídeo. Aí eu olhei assim, eu... Pô, eu tinha certeza que eu tinha dado play no mesmo vídeo. Tá ligado? Aí eu... Pô, não. Dei play no mesmo vídeo. Aí eu parei. O react já tava pausado. Já. Eu assim... Aí eu fui pro grupo do lab. Mari! Eu não entendi a diferença do primeiro pro segundo vídeo. Pô, eu até mandei assim, cara. Eu não sei se é uma versão especial em que os membros trocam as partes um com os outros. Mas, caralho, eu fiquei com muito sentimento de que eu tava vendo a mesma coisa. Aí a Mari. Thor. É a mesma música, só que uma em inglês e o outro em coreano. Aí eu... Pô, vamos gravar só... Só deixa o primeiro vídeo mesmo. E a gente deixa uma explicação no final de que era a mesma música e que a gente não vai gravar o resto. Aí ela, não. Beleza. Ela, beleza? Aí eu, beleza. Beleza? Beleza. Aí eu... É isso. Mas, caralho, eu fiquei muito confuso. Deu tela azul. Deu tela azul. Legal! Legal, assim. Gente... Fiquei tipo, caralho. Olha só. Pode falar, gostei. Quem mais é da versão em coreano? A sonoridade no meu nome. Pode falar, gostei bem mais, tá? Eu vou até pôr na playlist que eu tinha colocado não. E tá aí. Um ser humano falou... Porra, dei play sem querer quando eu fui pausar. Um ser humano falou hoje que era raro músicas calmas como titles no K-pop que antigamente nas gerações antigas era mais comum. Tá aí. Uma música calma que eu ouvi ontem e eu não lembrava. Ué, assim? In All Yours é assim? É diferente. É diferente. É diferente. Porra, mas a versão em coreano é muito melhor. Porra, com todo o respeito. Paralho, mas é muita coisa de melhor, porra. Não é pouca coisa de melhor, não. É muita. Hoje eu tô cismado com essa palavra. Eu tô usando bastante. Geralmente eu evito. Porra, mas é muita coisa de melhor. Não é pouca coisa de melhor. Pô, eu gostei da música em coreano, pô. Jê, pô, hein, a mente. Lazy, pô, hein, a mente. Caralho, mas como pode a música ter mudado tanto? Caralho 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 nada de novo. Mas eu não tinha ouvido a versão em coreano aqui e ficou bom pra caralho, pô. Ficou bom pra caralho. A semana inteira, menos na segunda e na sexta, a gente faz lives ao vivo lá na Twitch. Então fica ligado porque a gente manda três vídeos por dia pra cá pra que você conheça o meu trabalho. Tamo junto!